Temos aqui uma demonstração da comunicação entre arduínos usando o padrão elétrico RS-485. São usados três arduínos, dois Uno e um Nano. Para fazer a minha rede 485 é usado esse fio trançado aqui. A conversão do padrão serial do arduíno para o padrão elétrico RS-485 é feita por um driver. Temos um para cada arduíno, um aqui, o outro aqui, o outro ali. Nesta aplicação esse arduíno é um mestre, esses dois são escravos e o mestre fica o tempo todo interrogando os escravos para saber o estado do botão. Quando o botão for apertado, será apagado um LED no mestre e o LED no outro escravo. Vamos apertar aqui esse botão. Percebam que esse LED apaga e esse aqui também. Apertando o botão no outro escravo. É apagado o LED aqui no mestre e o LED do outro escravo. Mais uma vez. Percebam que esse LED apaga e o 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 LED apaga e o